A redução do imposto sobre produtos industrializados de automóveis terminou em 31 de março. Mesmo assim, os consumidores podem encontrar carros com este desconto nas agências. As concessionárias estão liquidando as últimas unidades. Sim, ainda a procura é grande, ainda tem muitos clientes que deixaram suas compras para a última hora, mas tiveram sorte, porque ainda sobraram algumas unidades, poucas. Hoje nós temos em torno de mais ou menos 49 unidades em estoque, com IPI reduzido. E sendo que agora no dia 29 de março nós tivemos um reajuste dos automóveis, aonde que esse reajuste também, além do IPI, nós não estamos repassando para essas últimas unidades que temos em estoque. São várias motorações, tem desde o 1.0 a 1.4 até o 2.0, que é a nossa linha no caso. Com a redução, este veículo 1.0 sai por 22.990 reais. Já com a volta da cobrança do imposto, o valor sobe cerca de 1.500 reais. A expectativa é que as poucas unidades que ainda restam devem ser comercializadas ainda neste mês. Sem dúvida, a nossa expectativa é que no máximo até ir para o dia 15 e dia 20, todas as unidades já estejam todas elas comercializadas. Olha só, de valores ele continua sem ser alterado nada de valores, mas a gente percebe que com certeza a população deve procurar o semi-novo em função do acréscimo que houve em cima do zero quilômetro. A expectativa das revendas é que o comércio dos veículos usados seja retomado. Mesmo assim, a maior preferência deve ficar pela procura do zero quilômetro, já que as taxas de juros foram mantidas. Olha, sempre que há aumento ao natural, as coisas sempre dão uma enfraquecida, né? Mas o carro zero continua sendo o sonho de todos nós, né? Então, com certeza, as vendas logo adiante já começarão a reagir novamente, até pela chegada da linha 2011. As taxas de juros, não temos previsão nenhuma de aumento delas, até por esse momento já de aumento de IPI e de veículos. Então, a gente acredita que as taxas devem se manter nesse patamar que se encontra, com taxas bem atrativas.